Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera o seguinte, fazendo um gameplay de Crash BadCode 1, 1 não, 2, tô até confundindo já. Acho que aqui é chefão né, Hippie Who, não é aquele cachorro louco lá da camisa de força, ele mesmo. Só que agora ele não tá lá, onde ele tá? Tá sim. Ah, acho que tem... Nossa, agora é Nitro. Aí, aí é pra lascar. Ah, agora dá pra atacar ele normal, diferente do primeiro jogo. Acho que tem que esperar o Nitro. Isso que é ruim. Ele começar a pisar no Nitro, ele vai ficar tonto. Aí, ó. Agora nem sei onde ficar. Eu acho que na direita não... O último golpe eu vou ficar na direita. Nitro. Nitro. Olha aí. Ele tá mais maluco do que no último jogo. Aê, sobrevivi. O negócio é agora, Nitro. Vamos ver onde é que ele vai colocar, onde é que ele vai estourar. Onde é que ele vai estourar. O negócio é agora. Aí, ó. Primeiro... Primeiro chefão do Crash 2 derrotado. Vou chamar de... Cachorrinho louco, né? Da camisa de força. Esperar carregar um pouquinho Vocês viram que nos últimos dois vídeos Eu já peguei Cinco cristais Ou será que tem mais? E aí Vamos ver The Pits É, parece que O que é que eu faço agora? Ah sim, acho que eu tenho que procurar A chave Então vamos lá E aí galera, voltando Depois do tempo de De procura Depois do tempo de procura achei A segunda sala com mais cinco portais Cada um valendo o cristal Enquanto o Crash O Crash não, o Coco precisa Da ajuda do Crash Para ter mais bateria no computador O Doutor Cortex Precisa da ajuda dele Para pegar os cristais Vamos nessa fase aqui do uso Você só vê o que é isso aqui Ah, trouxe a Coco Então vamos com a Coco Yes Beleza Habilitei a Coco Bom, eu acho que essa aqui É a fase do Do urso Que o Crash O Crash Fica Em cima do Do urso ali Bom, vamos ver o que é que tem Para a gente Ah, a fase do urso Esse cenário aqui Me lembro um pouco De uma corrida Que tinha no Crash Acho que era aqui mesmo Já pegamos o principal Oh, dei mole O checkpoint ali na frente Beleza Oh Beleza Oh Aí Praticamente de primeira Utilizando Tá aí Praticamente de primeira Mais um cristal coletado Dos 25 Que tem aqui no jogo Já coletei 6 com esse Vamos coletar mais um Se bobeado Até para coletar 3 cristais Nesse vídeo aqui Agora ficou no ouvido Beleza Vamos agora aqui Crash Krush Deve ser Eu acho que é Mais uma fase Da bola Vamos ver se realmente É a fase da bola É isso que é O papel Tá começando Aqui na frente Aí Exatamente Fase da bola Calma que dá Corre, corre Opa Aí Beleza Opa Vamos ver ali atrás Esse cristal Tá aqui Calma É Beleza O cristal Novo Tá ali Opa Opa Corre! Nossa! Olha o Nitto! Sorte! Sorte é habilidade hein! Mais uma vida! 7 points! Oh! Demore! Vamos lá! Acabando! Opa! Perdi a fase de bônus! Perdi nada! É aqui mesmo! É aqui mesmo! Ah! Tem vida ali! Perdi nada! Acho que eu já entendi! Ah! Entendi não! Ah! É! Realmente! Não tem como subir ali! Vou tentar de novo! Estranho! Estranho! Eu chego ali perto mas... Não era! É! Só deu para pegar a vida! Eu vou desistir da fase de bônus! Eu vou desistir da fase de bônus! Isso aqui não dá para mim não! Aqui! E aí! Ponte! Aí! Esqueci de pular! Não! Aquele ali acelera demais, vamos ver. Ae. 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 Vamos lá com calma. Dá para ver um lado aqui. Quase bônus, aqui embaixo mesmo. Aí, teve a chance. Nossa, está ruim hoje. Deixa eu ver se tem como passar direto. Aqui embaixo mesmo, voltando. Aqui embaixo mesmo, voltando. Olha o cristal ali, olha. 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 Ae. Agora vamos só levar até o final da fase. Aí, beleza. Ae. Mais uma fase concluída. Mais um cristal coletado. Antes de encerrar o vídeo. Vamos ver aí o Crash colocando. Colocando aí mais um cristal na parede aqui. Vamos, digamos assim, no segundo mundo, né? Está aí. Aí, beleza. Mais um cristal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me seguem nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau.